Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Retivo da sua intervenção duas notas que julgo importante reforçar. Uma primeira, que realmente temos ouvido por parte de alguns partidos de oposição, de que o Governo Regional investe mais naquelas câmaras que são PSD do que outras que hoje estão na oposição. Gostaria realmente que reforçasse, porque deu um dado importante, que só para o Funchal e Santa Cruz o Governo tem um investimento de 20 milhões de euros. Segundo a nota, que eu acho importante, foi realmente os números que avançou daquilo que hoje é a contratação pública por parte de alguns municípios. É que em Santa Cruz verifica-se que hoje é ajustes diretos. Ajustes diretos que quando era o PSD era favorecimento a empresas. E por isso dizer que a questão dos concursos públicos servem, e é bom dizer ao JPP, para baixar o preço e servem para travar o tal favorecimento que Vossas Excelências muito criticavam ao PSD. Mas mais, era bom que explicassem alguns ajustes diretos, porque isto de querer fiscalizar e dizer e pedir fiscalização a todos os organismos públicos, mas quando nós, nos nossos cargos políticos, seja de deputado regional ou de deputado municipal, pedimos esses esclarecimentos, logo somos acusados de desonestidade e de avançar suspeitas. Aquilo que seria bom ao senhor deputado professores é que realmente há ajustes diretos em Santa Cruz, nomeadamente à sociedade de advogados e, nomeadamente, a uma empresa que hoje faz ao nível da reparação das viaturas da Câmara, que ao invés de ter sido por concurso público, e aliás, ao mesmo tempo que se fez o ajuste direto, temos um concurso público que foi lançado. E, por isso, esta questão da transparência e ilegalidades, seria bom a JPP ser transparente, não aos deputados do PSD, mas a toda a população do PSD. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputado Marco Gonçalves, para responder, tem a palavra. Sra. Presidente, Sra. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Vânia Jus. Sra. Deputados, realmente, este é um comportamento por parte do partido JPP, que já não é novo. Vejamos na semana passada que, aqui nesta casa, defendiam que devíamos abolir o glifosato. Mas, na Câmara de Santa Cruz, usa-se o glifosato. Ou seja, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Quando? Se existe concurso público para tudo e mais alguma coisa. E depois vemos os dados de 2015, em que 60% das obras lançadas pela Câmara Municipal é através do justo direto, ficamos sem perceber exatamente qual é o comportamento da JPP. Aqui nesta casa, diz uma coisa, no Governo Municipal, e que são Governo Municipal, fazem coisas completamente distintas. Mas, incomoda-me, incomoda-me como cidadão, que uma Câmara Municipal não tenha dinheiro para fazer o investimento e candidaturas a fundos europeus, mas tenha dinheiro para investir em 700 mil euros em advogados. Realmente, esta é uma questão que fica para o partido JPP explicar e, certamente, os seus concidadãos darão uma resposta efetiva em 2017. Não tenho dúvidas disso. Obrigado. Muito obrigado.